Mas esqueceu meu vento, diz que quer voltar Diz que quer voltar Ela diz que quer voltar e chora por mim Ela diz que quer voltar e chora por mim Ela diz que quer voltar e chora por mim Ela disse que quer voltar, chora por mim Fechado com a tarde, trenzinho da alegria Deixa a tua raba descer, deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho Deixa a tua raba descer, deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve, gostoso no sapatinho Que é no sapato que eu vou te sarrar novinha Não explana pra ninguém, deixa eu sarrar de quebradinha DJ Renato Silva Tocando só as melhores na tarde, trenzinho da alegria Deixa a tua raba descer, deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho Deixa a tua raba descer, deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve, gostoso no sapatinho Que é no sapato que eu vou te sarrar novinha Não explana pra ninguém, deixa eu sarrar de quebradinha DJ Edilson Arruda Esse cara é fera DJ Renato Silva O Top Minas Gerais Fechado com a Taz de Trenzinho da Alegria A vinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O GW que te chama, o desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em baixo Vão em baixo Vão em baixo Vão em baixo